Galera, a Black Friday tá chegando. E aí, o que a gente precisa saber sobre isso? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês gostem. Então, galera, no dia 27, agora na sexta-feira, 27 de novembro, vamos ter a Black Friday. Mas, como a gente sabe aqui no Brasil, não há realmente essas promoções todas. Porque, geralmente, no mês de setembro, outubro, já tivemos algumas promoções de algumas lojas. Mas, o que as lojas fazem? No mês de novembro, eles aumentam o preço para no dia 27, eles dão aquela baixada e você achar que é uma promoção. Então, como é que a gente sabe se realmente o preço tá bom ou não? Então, a gente vê, pesquisa aí como é que tá o valor daquele produto durante todo o ano. Alguns sites realmente mostram. Eu vou falar aqui alguns preços que, realmente, se a gente encontrar mais barato, vão estar em promoção. Tá ok? Então, vamos falar por categorias. E a primeira categoria é uma categoria bem difícil, que é a categoria dos aparelhos mais básicos. Porque, realmente, é difícil achar um aparelho bom. E eu não quero recomendar um aparelho ruim, depois vocês vão estar reclamando. Então, nós temos aqui, primeiro, o Zenfone Max Shot. Eu encontrei ele em uma promoção de R$800. Claro que é aquela de 32 GB, né? Não sei como a galera ainda consegue sobreviver com isso. Eu, com R$128, já não aguentei mais, né? Já tive que passar um patamar aí na frente. Mas, pra quem, né, precisa gastar até R$800, né? Procure ele, o Zenfone Max Shot. Então, se ele estiver abaixo aí dos R$800, vai estar em promoção. Outro aparelho também, que é nessa faixa, é o K41S, né? Da LG. Ele estava um preço maior, cerca de R$880. Então, se ele também estiver aí cerca de R$800, vai estar em promoção. Agora, vamos um pouquinho mais caro, né? Que é o Galaxy A11. O Galaxy A11, eu vi em algumas promoções, ele cerca de R$995. Então, geralmente, né? Eu indicaria esses preços bem mais abaixo. Mas, por conta desse ano, a gente está em pandemia. Os preços realmente subiram. E agora estão dando uma baixada, porque realmente, as fábricas aí já voltaram com tudo às suas produções. E outro aparelho também nessa faixa aí, é o LG K51S, né? Na faixa aí de R$1.000. Se ele estiver nesse preço, realmente vai estar um preço bom aí pra promoção. Agora, vamos passar pra faixa dos intermediários. Essa é uma faixa maior, porque vai ter aparelhos mais básicos aos mais prêmios, né? Intermediários mais simples aos prêmios. Então, começando com o Moto G8 Power, um aparelho bom. Uma bateria boa, uma tela também realmente boa. E ele estava custando aí cerca de R$1.500. E agora, né? Essa semana, eu encontrei ele de R$1.115. Então, se estiver abaixo disso, realmente vai estar em promoção. Outro aparelho também é o Moto One Fusion, né? Não é o Fusion Plus, é o Fusion comum. Eu encontrei ele de cerca de R$1.270. Então, se ele estiver abaixo disso aí, vai estar em promoção. Outro aparelho também que é bom em bateria, que também está nessa faixa dos intermediários, é o M31. E ele estava custando aí quase R$2.000. E foi encontrado em promoção de R$1.500, né? Então, se estiver aí dos R$1.500 para baixo, realmente vai estar num preço muito bom. E também tem o queridinho de muita gente, que é o A71. Um aparelho que foi bastante procurado. Ele começou com mais de R$2.000. E eu encontrei promoções de até R$1.700, né? Eu acho que é um dia atrás, estava de R$1.700. Então, se estiver aí de R$1.700 para baixo, realmente também é um preço muito bom. Talvez a galera fique perguntando, e aí, cadê o Xiaomi? Vai indicar algum Xiaomi? Realmente está muito difícil para indicar aparelhos importados, né? Por conta da pandemia, e está muito difícil fazer as importações. Então, eles estão bem caros. E também não dá para mais indicar o Redmi Note 8. Porque, por conta de problemas do display, várias pessoas estão reclamando, né? Que tiveram problemas do display. Então, eu recomendaria o Redmi Note 9S, né? Que ele... Você consegue encontrar ele por cerca de R$1.500, né? O de 64 GB. A R$1.700, o de 128 GB. Então, se estiver, né? Abaixo desses valores aí, está em promoção. Agora, vamos para a última categoria, né? Que é dos topos de linha. E, geralmente, eu recomendo o topo de linha do ano passado. Porque eles já vão estar em promoção, né? Com preço aí, bem melhor. E, para começar, vamos o S10Z. Que teve promoções aí de cerca de R$1.800 e alguma coisa. Então, se ele estiver aí na faixa de R$1.800, vai ser um preço bom. Também temos o seu irmão, um pouquinho maior, né? O S10Z comum. Então, encontrando também promoções ele por cerca de R$2.400. Então, se estiver abaixo desse valor, né? Vai estar num preço também realmente bom. E o maior, no S10Z Plus. Ele estava aí custando algumas promoções, R$2.600. Então, se ele estiver abaixo, né? Uns R$2.500, realmente vai estar num preço bom. São aparelhos realmente bons. São do ano passado, mas que são bem potentes. Boas câmeras. Realmente são muito bons. Alguns talvez estejam perguntando. E o S10 Lite? Que é muito procurado, né? Recentemente. Então, por conta disso. Ele teve muita procura. Teve muitas promoções dele. Mas também tivemos muito problema, né? Com a tela verde. Então, muita gente teve que estar recorrendo aí. Para poder trocar, entrar na garantia. Eu não sei se ele vai estar em promoção. Se for, também na faixa de R$1.800. Se tiver mais do que isso, não é promoção. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de algumas indicações de aparelhos. Não dá para falar de todos os aparelhos aqui, dos preços. Então, eu indiquei alguns que eu acho que são bons para a sua categoria. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. E lembramos também que tem a dica do Julius, né? Se você não comprar nada, o desconto vai ser maior. Então, eu informei aqui alguns preços. Caso você esteja procurando, precisando de um aparelho, trocar o aparelho. Então, fica aí a dica de alguns. E eu vou deixar aqui na descrição o link de um grupo no Telegram. Um grupo não. Um canal, né? Onde são postados ali sempre promoções muito boas. E eu vou deixar aqui embaixo, né? O link. Caso vocês quiserem procurar lá. Não é grupo para estar conversando. São só jogados ali os preços. Você fica só sabendo ali os preços. Tá ok, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, curta aí. Compartilhe o vídeo. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!